Olá, eu sou o Vasco e se bem-vindo a Call of Duty Cold War. Aqui está o tão aguardado Call of Duty de 2020. Eu, para já, vou testar o multijogador. Neste vídeo, vou testar o multijogador, o modo online, mas também quero trazer o modo campanha. Vou então iniciar o multijogador. Hum, está dublado. Pode começar. Iniciando o exercício, injetando os sinais do radar. Por décadas a gente lutou para conter a agressão comunista. Depois de dois anos nas sombras, o boato é que o Perseus está prestes a fazer outro movimento. A gente não sabe onde nem quando, mas que vai ser grande. Nossa pátria é liderada por covarcas e fracos. Com o tempo, os americanos e seus fantoches da OTAN colocarão a União Soviética de joelhos. Nós romperemos face e depois colocaremos santos no chão. Os soviéticos dizem que o Perseus é clandestino. Uma ameaça para todo mundo. Mas cuidado, eles nunca dizem que é a verdade. Controle de lançamento. Senhor? Sim, senhor. Vou iniciar os códigos. Senha de autorização de lançamento confirmada. Esperando confirmação. Vou lançar os códigos. Os mísseis. Caras, sou saudades da URSS. A nossa tecnologia dá uma vantagem. A gente vai atrair o Perseus. Estão bem equipados. Os russos. As superpotências cairão. Vítimas de sua própria ganância e corrupção. Miami. Vamos reconstruir a grande Rússia. Das cílsas. A gente estava no trailer. Se bem me recordo. A gente está caçando. Esqueçam as regras de engajamento. Se a gente quer parar ele. Vai ter que usar as próprias mãos. Os russos chegaram lá a tempo. Baixar a arma. Isso conclui o exercício. Perseus manda lembranças. Não percebiu se tinham que disparar ou não. Boas-vindas ao lançamento. Boas-vindas a Black Ops Cold War. Combate em terra, no mar e no ar em mapas multijogador icónicos da Guerra Fria. Desvenda uma conspiração global na campanha cheia de reviravoltas. Ok. Pois o modo campanha também julgarei. Experimenta uma nova e assustadora história de zombies. Ok. Também se calhar julgarei. Não sou tão fã, mas talvez julgarei. Confira estas mensagens todos os dias para acompanhar as últimas novidades. Clicas. Clicas. Dicas e ofertas. Assim sim. Compromisso com positividade. Blá, blá, blá. Pronto. Fechar. E já posso ir jogar online. Ok. Depois daquela pequena introdução, vou então jogar o online. Vamos então aqui para o jogo rápido. Mata a mata em equipe. Dominação. Vamos então aqui para dominação. Acho que é um dos meus modos preferidos. Já no Modern Warfare também era. Ah não. Já percebi. Isto é para desselecionar. Só quero este selecionado. E... Vamos buscar partida. Ok. Se selecionei correto. Armamento. Quanto ao armamento. Acho que ainda não posso criar classe. E operadores. Também não. Ok. Posso... Masculino ou feminino. Ok. Eu vou em... Ok. Já entramos aqui no mapa. Chamado de Garrison. Dominação. Ok. Ok. Acho que isto ainda não dá para criar classes. Vou com esta para já. Capturem os objetivos. Ok. Pois já no Modern Warfare como disse. Este era um dos meus modos preferidos. Era capturar os objetivos. Deixo-se ao pouco. E começo muito bem. Começo muito bem aqui. A entrar sem dúvida. Sem dúvida comecei muito bem. Sim senhora. Os meus parabéns para ti. Os meus parabéns. Quanto ao mapa eu não o conheço. Este mapa não esteve presente na beta. A conquista. Está ali um. Ou estava. Eu ainda estou a aquecer. Estão a compreender. Estás a compreender. Eu ainda só estou a aquecer. Ainda estou um bocado frio e tal. Estou frio. Eu não joguei nada. Eu não joguei nada. Eu já sei que estou a me armar para dividir isto. Eu não joguei nada. Mas enfim. Tenho mais nada para fazer. Isto é meu. Um Kino B. Estão aqui. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Vou para aqui. Caralho. O gajo estava aqui atrás. Ih que camper. Estava aqui atrás das caixas. Que camper. Que camper. Até agora ainda não matei ninguém. Muito bom. Ok. Isto é meu. Vem. Vá lá. Vá lá. O primeiro. O primeiro. Caraças. Eu consegui vê-lo. Mas hoje ele foi mais perto do que eu. Foi mais perto do que eu. Caraças. Vem. Está quanto? 4-1. Com 4 mortes. Di um acho eu. Atenção. Helicóptero de ataque acima. Está aqui um. Que caralho. Novamente. Novamente. Isto é meu. É. É. Ok. Não estou a curtir muito este mapa. Estou a curtir. Não estou a jogar não. Canapro. Estou da classe. Até agora é da classe. Agora é da arma. É da arma. É. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Pacote de ajuda assistiu a caminho. Avião espião inimigo chegando. Estava. Está para aqui acampado. Meio tempo. O tempo é pausa. Certo. Acho preciso de uma pausa. Acho preciso de uma pausa. Ainda estou muito frio. Estou muito frio. Então. É melhor fazer uma pausa. Estou muito frio. Trocando de lado. Ok. Vamos lá ver agora se. Agora se o roxo certo. Vamos lá ver então. Se me saxe melhor. Vamos lá então. Vamos aqui primeiro a este. Posso ser? É uma granada Graças Não consegui aniquilar ninguém Graças tanto Graças tanto Vem 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 Ok Já aqueci Ah Não, não aqueci Não Não Bixei-me não aqueci Vem Vamos lá uma granada e come Graças tanto Logo 2, 2 para 1 Que injustiça Que injustiça Ok Matei a escala já Ok Bolas Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, já estou em último Vamos lá, vamos lá, já estou em último Vamos lá, vamos lá, já estou em último Vem Já posso partir isto Felicitando avião espião acima Vem Acho que isto era da arma, mas era Eu acho que isto era da arma Caraças 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 Que porra de uma sniper Estou em último Estou em último Isto é meu Caraças Também não curto esta arma Acho que mudou outra vez para este Depois tenho que ver isto melhor Tem que comer isto melhor em off Ok Dá para ir para aqui Dá para vir para aqui Bem Caraças Vou descobrir aqui um caminhosito Vamos lá Onde é que eles estão? Estou aqui Caracas Pois vim aqui para o spot deles Como é que não querias morrer? Vim aqui para o ninho Caraças Ganda nabo Olá Bem Bem caraças Caraças Que nabo Está ali um Bem Vitoria Vitoria Inimigo destruído Muito bem Muito bem Subi para nível 2 Ok Sou um soldado Sou um soldado raso E já ganhei uma armazita Mas acho que aquilo não é grande coisa E pronto Foi o meu primeiro vídeo de Call of Duty Online Cold War Espero que tu aí desse lado tenhas gostado Se calhar não gostaste porque eu não joguei nada Não jogo nada Pronto Enfim Mas vou tentar melhorar Como é óbvio Não é Mas pronto Foi mais Um vídeo Desta vez Call of Duty Cold War Multiplayer Espero que tu aí desse lado Tenhas gostado Fica bem Até à próxima E Tchau